Cartas para o mês de abril, esse mês eu vou utilizar o método do Pérolas de Orixás que vem aqui com essas cartas, são 36 cartas, métodos inéditos e esse livro está à venda na nossa loja virtual www.loja.aguageruanda.org.br e vamos para o seu signo. Signo de Aries, vem a carta aqui dos ciganos. Aprenda a usar o seu poder intuitivo e seus caminhos serão abertos. Ou seja, aprenda mais a receber seu chamado interno, sua intuição. E como você pode fazer isso? Eu ensino um banho de mirra, um banho de anis estrelado, você pode fazer a infusão, fazer o chá. Pode tomar o chá também, quem pode tomar chás, às vezes as pessoas não podem, tem restrições. Mas eu ensino um banho de chá de anis estrelado. Você vai ferver, deixa ali, quando algo estiver morna, você toma o banho, despeja sobre a sua cabeça, principalmente para aflorar sua conexão, o mentor, anjo da guarda, conexão com a sua mediunidade. E esse mês de abril, cuidado para não ficar com aquela preguicinha nos projetos, porque essa carta mostra isso. Às vezes você quer parar, procrastinar, mas siga sua intuição e acelere, porque as coisas boas vão chegar na sua vida. Signo de touro para o mês de abril. Eu tenho aqui a carta dos pretos velhos. Liber-se do passado, algumas emoções do passado. E aqui eu faço, sempre que cai essa carta, a oração do perdão. Você precisa perdoar, perdoar para ser perdoado. Faça a oração do perdão, do auto-perdão. Uma energia do passado está aflorando sempre, você pensando, e às vezes aquilo não deixa você seguir com seus projetos na sua vida. E eu ensino a você fazer uma conexão com o café. Pega o café, pode ser o café em pó, pode ser café mesmo coado, ou os grãos de café. Coloca no altar da sua casa, nesse mês de abril, para se conectar com essa energia dos pretos velhos, e principalmente ressignificar, escreva aquilo que você quer que aconteça no mês de abril. Pode colocar até aqui abaixo desse vídeo, eu decreto prosperidade, eu decreto libertação do passado, porque quando você decreta, você solta, você solta para o universo. Então eu coloco o que você decreta e faz esse reforço energético na sua casa com o café na força dos pretos velhos. Signo de gêmeos para o mês de abril, aqui eu tenho uma carta muito poderosa, carta de Oxagian, Oxagian que é orixá que traz paz, movimento, caminhos abertos. Então esse mês de abril, o que você vai decretar, vai acontecer, mas decrete com fé. Precisa se conectar com sua fé, faz o Salmo 23 ou o Salmo 91, é muito importante. Pode tomar um banho de boldo do Chile ou tapete de Oxalá, como queira. E esse banho você pode fazer de cabeça. Sempre que tomar seu banho de ervas, você vai decretar aquilo que você precisa, tendo consciência de que o universo está conspirando a seu favor. Pare de mania de perseguição, às vezes a gente tem isso, né? Fulano não gostou de mim, Beltrano está olhando assim para mim. Esqueça qualquer pensamento nesse sentido e você decrete que tudo vai dar certo. Decrete, decrete e vai acontecer. Tenha fé, quem tem fé sempre alcança. Signo de câncer para o mês de abril, trago aqui a carta de Nanã. A carta de Nanã pede sabedoria, tenha mais sabedoria. Às vezes você está vibrando em alguma desconfiança com pessoas, coisas do passado que fizeram ali algum efeito no seu inconsciente. Chegou o momento de você se libertar, dar um voto de confiança nas pessoas. Esse mês de abril, se você tem filhos, veja mais pelos seus filhos, observe se eles estão precisando mais da sua energia materna, paterna. A sua família precisa de você, mas você precisa também movimentar no campo do trabalho principalmente. Às vezes você reclama que as coisas não estão acontecendo, mas você precisa de movimento. E para movimento eu passo um chá ou um banho de canela. Você vai fazer um banho de canela em pau, vai ferver a água e depois que estiver morna, pode despejar sobre a cabeça. Basta colocar um pedacinho, não precisa colocar grande quantidade, certo? E você vai naquele banho ali mentalizar tudo o movimento da sua vida na saúde e faça atividades físicas, tá? Vai dar tudo certo, já deu certo. Coloque aqui abaixo, assim seja. Signo de leão para o mês de abril, salamandras. Hora de diminuir o fogo interno para que as coisas aconteçam. Leão, signo do fogo. Às vezes você vem com aquela intensidade, né? Mas dê uma calmaria esse mês de abril, relaxe. Qualquer coisa, tome aquele banho gelado. Chega debaixo do chuveiro, toma aquele banho. Faz a conexão com as águas, principalmente agora que está na regência do ano da lua. As águas, as emoções. Então, relaxe, respire, vai dar tudo certo. E eu vou passar um banho muito bom para você se acalmar. É um banho de malva, um banho de malva branca. Se não tiver malva, pode colocar manjericão. Traz uma erva que traz paz, conexão, tranquilidade. Pode colocar também um manjericão debaixo do travesseiro durante sete dias, agora no mês de abril, para que o melhor se manifeste. Tudo vai dar certo. Basta diminuir os pensamentos acelerados. Às vezes os pensamentos estão ali, o fogo interno querendo que as coisas aconteçam. Calma, vai dar certo. E decreto que vai dar certo. Coloca aqui abaixo. Eu decreto que tudo vai dar certo na minha vida. Já está decretado. Signo de virgem para o mês de abril. Zé Pilintra. Chegou a hora de você utilizar mais sua habilidade. Você tem um potencial, mas às vezes esquece de usar para si. Está um andarilho da vida. A busca é o grande buscador. Buscador agora no mês de abril. Peça ao universo para dizer qual o seu propósito divino de vida. E você vai ancorar mais. Precisa ancorar mais essa energia. Cuidado com os abismos da vida. Tenha mais cautela, principalmente no campo financeiro, agora em abril. Essa carta é maravilhosa, mas você precisa cuidar mais do chakra básico. Pegue aquela pedra turmalina negra, se você tiver. Ancore na sua casa. Toma um banho de arueira do pescoço para baixo. Para afastar as negatividades da sua vida. E o melhor vai se manifestar. Decrete o que você quer. Coloque aqui abaixo no vídeo. Signo de Libra para o mês de abril. Aqui a carta dos Erez. Hora de conciliar razão com emoção. Às vezes nossas emoções estão um pouco afloradas. Esse mês de abril você vai pensar mais antes de falar. Não fale seus segredos para todas as pessoas. Às vezes você, uma fã da emoção, vai querer contar tudo. Chega no local, silenciar mais no mês de abril. Reduza o consumo de doces. Faça atividades físicas. Essas são algumas dicas. E para se conectar com a prosperidade, um banho de girassol. Faz um banho de girassol. Pode colocar água para ferver. Coloca o girassol ali ou macerado. E pode tomar de cabeça para que o melhor se manifeste sempre na sua vida. O que é que você quer na sua vida que não aconteceu ainda. Decrete agora para o universo. Vamos decretar juntos. Faz o Salmo 23 e tudo vai dar certo. Signo de escorpião para o mês de março. Eu pego aqui a carta dos marujos. Cuidado com o desapego exagerado. Essa carta mostra que às vezes a gente quer ser muito desapegado. Mas você às vezes precisa manter o equilíbrio. Não precisa ser perfeito. Basta ser equilibrado. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Mas cuidado com os exageros. Principalmente no campo dos sentimentos. Às vezes você não quer estar relacionando com ninguém. Quer ficar só. Então perceba na sua vida o que é que você quer. O que é que você está buscando nessa vida. Às vezes no trabalho. Está reclamando do trabalho. Quer ficar desempregado, desempregada. Para seguir, curtir a vida. Perceba. Esse mês de abril vai ser um mês de grande reflexão. Aproveite que o ano da lua está aí começando. Esse novo ano astrológico. Para decretar aquilo que você precisa no campo. Principalmente profissional. O que você quer ser profissionalmente. Escreva e você decreta. E tudo vai acontecer. Vai se manifestar. Para isso tome banho de sal. Sal pode tomar do pescoço para baixo. Mas se você for tomar um banho de praia. Pode mergulhar, claro. Mas você precisa nesse mês se conectar mais com o sal. Para o sal cortar aquilo que você não quer mais na sua vida. Carta do mês de abril de Sagitário. Aqui. Carta de Xangô. Carta de Xangô. Pede que o signo de Sagitário. Nosso signo. Tenha mais diplomacia nas relações interpessoais. No trabalho. Nos relacionamentos. Ou seja. Não falar aquilo que pensa. Porque o excesso de racionalidade. Será necessário esse mês. Então. Às vezes vem aquelas emoções. Mas você precisa racionalizar. Para falar a dosagem certa. No momento certo. E evitar algumas discussões desnecessárias. E como vamos fazer isso? Para controlar nossos ímpetos. Vamos tomar um banho. Um banho de alfazema. Alfazema vai acalmar. Vai tranquilizar. E vai equilibrar nossas emoções. Precisa fazer isso. Então. Tudo vai dar certo. Desde que tenhamos equilíbrio. Signo de Capricórnio. Para o mês de abril. Com a carta de Jurema. Jurema é uma carta que pede a força da verdade. Seja mais verdadeiro. Verdadeira. Nas suas relações. O que é que você está esquecendo. De falar. Que é necessário. Para o seu propósito de vida. Então. Essa carta chama a reflexão. Do verdadeiro. Que a gente precisa ser. Naquilo que a gente precisa empreender. Você está trabalhando no que você gosta. Se você hoje ganhasse 50 milhões. Você continuaria fazendo o que na sua vida. Se você continua fazendo o que você está. Então é porque você está no propósito. Faça essa reflexão. Seja verdadeiro com você. Verdadeira. E tudo vai dar certo. Seja feliz. Signo de Aquário para abril. Trago aqui uma carta excelente. Do Pérolas e Orixás. Que é. Seres Estelares. Essa carta mostra. Uma expansão da consciência. Uma necessidade de estudos avançados. Eu recomendo você estudar mais. Sobre o poder do subconsciente. Procure. Leia frases afirmativas. Com o poder do eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou abertura de caminhos. Eu sou cura. Eu sou proteção. Você vai trabalhar no mês de abril. Com o poder do eu sou. Tudo que você empreender. Todos os dias. Você vai pegar 7 frases. E repetir. Eu sou paz. Eu sou prosperidade. Eu sou cura. Eu sou caminhos abertos. Essa carta é tão excelente. Que é isso que eu recomendo para você. Coloca aqui abaixo. No poder do eu sou. Eu sou prosperidade. O que você deseja. Vai alcançar. Signo de peixes. Para o mês de abril. A carta que eu trago aqui é. Oxum. Carta muito próspera. Muito boa para você. Mas. Às vezes. O sentimento de autoculpa. Algumas questões do passado. Ainda interferem. Nos seus relacionamentos. Na sua vida. No seu trabalho. Pare de se culpar. Pelo que não deu certo. Daqui para frente. Você vai fazer um banho. De folha de louro. Vai pegar sete folhas de louro. Vai colocar. Na panela. Ferve. Deixa lá um pouquinho descansando. E depois que tomar seu banho de higiene. Despeja sobre a cabeça. E manifesta que. Aquilo tudo. Do passado. Que você se culpa. Já saiu da sua vida. Faz a oração do perdão. Também. Muito importante. No mês de abril. Fazer a oração do perdão. Tome mais água. Durante o mês. Faça atividades físicas. E sempre decrete com a força do eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou câmbios abertos. Eu sei fazer tudo crescer. E prosperar. Um feliz abril para todos os signos. E aprenda mais. No livro. Pérola de Orixás. Que já vem com essas cartas aqui. 36 cartas. E o livro. E se quiser aprender mais. Curso presencial. Em São Paulo. No dia 6 de maio. No Mercury Paulista. Até lá. Vou deixar aqui abaixo. O número da inscrição. Música Legenda Adriana Zanotto